E no penúltimo dia do ano, as rodovias da região nordeste também estão lotadas. O movimento é maior se comparado com os outros períodos do ano. E a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Réveillon. A meta é evitar situações de risco que podem provocar os acidentes. A documentação pessoal e a dos veículos em dia. Pelo menos é dessa forma que os policiais rodoviários federais esperam encontrar quem viaja se for parado no Ablitz. O celular e o cinto de segurança tem atenção especial na operação. As redes sociais, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, para saber como estão as situações das estradas que irão, destinarão, e também as rotas alternativas. A segurança do trânsito como um todo, mas tem alguns itens específicos, como o uso do celular durante a condução do veículo, é extremamente perigoso, consumo de bebida alcoólica, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, motocicleta também é um público bastante preocupante para a Polícia Rodoviária Federal, e o cinto de segurança e equipamento equivalente, a cadeirinha, o assento de elevação, enfim, são itens que a gente prioriza nessa época. A BR-116 é rota para transporte de carga e turismo. Segundo o policial Marcos Roberto, antes da viagem é preciso se abastecer com muita informação das condições da pista. A gente tem observado que normalmente as pessoas já vêm com o planejamento. Algumas pessoas até perguntam se mudou a situação, se interditou, se liberou, se foi feita alguma obra para mudar a situação. Mas está sendo mais comum as pessoas acionarem a PRF através do telefone ou das redes sociais. Normalmente quando estão em trânsito, eles já estão com a rota já programada. Os motoristas parados nas barreiras estão a caminho do litoral sul da Bahia. Todos fizeram um planejamento de viagem. A gente vem acompanhando já há 30 dias, desde o início das chuvas, né? Estamos acompanhando a PRF através das suas redes sociais. Se tratando de rodovia, viagem, principalmente quem está com a família, o essencial principal é a paciência, muita calma, paciência e bastante atenção. Porque a estrada está sempre uma surpresa, né? Com essa chuvarada aí, não sei como é que está de buraco. Até agora está tranquilo assim, alguns buracos sim, mas nada que engolisse o carro. Na passagem do ano, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal é com relação aos motoristas, que fazem uso de bebida alcoólica e depois assumem a direção. Por isso a fiscalização com o etilômetro. É uma grande preocupação da PRF, sim, o uso de bebida alcoólica na direção. Por esta razão, a PRF, todo o veículo que ela fiscaliza, independente do horário, independente dos sinais da pessoa, do condutor, ele é convidado a realizar o teste de etilômetro. Isso tem um efeito pedagógico que as pessoas acabam divulgando para outras pessoas, que a PRF, toda vez que para, até mesmo de manhã, convida para fazer o teste. Então, com isso, inibe a pessoa a consumir bebida alcoólica e assumir a direção de um veículo. Obrigado. Obrigado.